BIT 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 Seis chamam de gang, dez mil na bens Cê sabe que é bom Cantamo no game, meu caro teme Isso que é bom Sem pensar em ninguém Só quero que é meu, é tomar condom Tinho, olho na tênis Foca todos bem, voce aqui meu som Eu trago todas as vozes Que se calam, meu povo Não aguentando mais, trazendo Vezes simples, martigado Então abre o olho né rapaz Playboy tá gritando gengém Mas nunca senti o bem bem Mas quando ouvir o clenclen Disseram amei, morre um jovem negro Mas o menor artista Daqueles cabuloso Tava até entrevista Mas já saiu na notícia Ele tava armado e correu da polícia E tá chorando um bobo Mas uma mãe grita socorro Mas hoje nós cantamos o povo E esse pego nunca vou buscar, meu amor Cês chamam de gang, dez mil na bens Cê sabe que é bom Tantamo no game, meu caro treme Isso que é bom Tantamo no game, meu caro treme Isso que é bom Tantamo no game, meu caro treme Tantamo no game, só quero que é meu Tantamo no game Tantamo no game Tantamo no game Tante mensagem Tantamo no qual Tantamo no game Obrigado.